Quero te falar algo muito importante, permanece nesse vídeo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender, sabe? Da mesma forma que uma vírgula, um ponto, ele muda uma frase, da mesma forma, a atitude muda uma história, a atitude muda um sentimento, a atitude transforma a vida, sabe? Muitas das vezes você foi tratado de uma forma que você não gostaria, mas atitudes erradas foram usadas com você e você se entristeceu, deixou a dor habitar dentro de você e secar esses sonhos que você tanto tinha alimentado por anos e hoje esqueceu. Deixou de sonhar, sabe? Muitas atitudes erradas acabam por matar nossos sonhos e enterrar. Cuidado, cuidado com o que você guarda dentro de si, cuidado com o que você fala para outras pessoas. A tua atitude pode levar vida a outra pessoa, mas também pode matar espiritualmente. Pode ter certeza que em tudo Deus tem propósito. O Senhor é o Deus que ressuscita sonhos. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. O Senhor Ele está cuidando de você. Você pode ter certeza que Ele vai estar a cada ferida da tua alma, do teu coração. O Senhor é o Deus que restitui tudo o que você perdeu. Descansa e confia, porque o Senhor está no controle da tua vida. O Senhor é o Deus que está no controle da tua alma, do teu coração. O Senhor é o Deus que está no controle da tua alma, do teu coração. Tchau, tchau.